Hahahaha 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 Dois mil anos depois Hahahaha Irmão, você não vai no andar Hahahaha 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 Você pode estar tocando aqui em algum lugar? Pode Pode ir Segura pra mim, por favor Não, 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 não Ah, caramba Aqui, ó Hahahaha 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 Tá tocando aqui, ó Hahahaha 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 Oi mãe Obrigado, viu Nossa, tem... Meu Deus, pode ficar aqui, ó Pode ficar Meu Deus, obrigado, viu Você pode ficar aqui, ó Você não quer um negócio? Se você perde a comando, tem que esperar Aí o que vai e rápido Agora você não vai até a gente Agora você não vai até a gente Se tem algum lugar aqui Segura pra mim, por favor Hahahaha 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 O celular tá em algum lugar aqui, ó. Nossa, né? Oi, mãe. Ai, caramba. Tem algum lugar aqui. Pode segurar pra mim? Rapidinho, rapidinho. O celular tá tocando aqui em algum lugar. O celular tá em algum lugar aqui, ó. Só baixar o celular aqui. Caramba. Ai, tá aqui, ó. Alô, professor? Alô, professor. Nossa, tá tocando aqui, hein. Segura aqui pra mim, tá tocando no celular aqui. Só pra achar. Só pra achar aqui. Descobre lá ainda. Tá louco, menina. Aqui, ó. Rapidinho. Aqui, ó, a roupa dela. Não sei onde tá o celular, mano. Não sei onde tá o celular, mano. Ai, gente. Aqui, ó, aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Além disso aí, ó. É o celular. É o celular. É o celular em algum lugar. Rapidinho Caramba, meu Rapidinho, rapidinho Nossa, meu Celular aqui em algum lugar Alô, professor?